Eu conheci o irmão Kinner por meio dos livros, como trabalho para a Edições Vida Nova, já temos seis livros publicados dele em alguns deles eu trabalhei nesse comentário mesmo de um volume grosso e fiz a revisão completa, a leitura final editor, só para você ter uma ideia do que faz um editor, ele é o último a ler o livro e o primeiro a apanhar quando escapa um erro e aí tive o privilégio de conhecer o irmão Kinner por meio dos livros e no ano passado no congresso de Edições Vida Nova nós trabalhamos juntos também com palestra e com tradução, isso foi em março do ano passado e agora então estamos passando dez dias juntos, viajando quatro lugares com essas palestras e é um privilégio para mim estar junto com ele ele vai falar um pouco mais do seu trabalho e da sua família também essa vez pelo menos ele me explicou, me contou o que ele disse a meu respeito é um privilégio enorme para mim estar aqui com vocês a igreja brasileira é conhecida no mundo inteiro, um dos aspectos, pela sua adoração pelo louvor eu não entendi todas as palavras ali, mas eu entendi, por exemplo, Senhor e o nome de Jesus ó Deus majestoso, obrigado por tua presença conosco o Senhor é grandioso, glorioso o seu nome é exaltado acima de toda a terra e nós oramos que a sua exaltação seja revelada de forma mais clara hoje à noite e nós confiamos no teu Espírito no nome de Jesus Cristo amém muito obrigado pela sua hospitalidade vamos falar sobre pano de fundo da Bíblia mas antes disso eu quero dar um pouco de pano de fundo da minha vida como no caso de todos nós, é simplesmente a graça de Deus eu não fui criado na igreja eu era ateu mesmo e há uns 40 anos um grupo de batistas falou de Jesus pra mim nas ruas foi durante uns 45 minutos e aí eu caminhei pra casa aquele dia convencido de tal forma pelo Espírito Santo e aí quando eu cheguei ao meu quarto a presença de Deus era tão forte a única escolha que eu tinha a fazer e mesmo que eu tivesse sido ateu eu não seria estúpido de rejeitar esse Deus porque ele estava ali junto comigo naquele quarto eles explicaram naquele dia pra mim que Jesus morreu por mim e ressuscitou eu não consegui entender como isso poderia me salvar mas eu disse Deus, se é isso que o Senhor está dizendo então eu quero crer nisso mas eu não sei como ser salvo mas eu não sei como ser salvo se o Senhor quiser me salvar o Senhor vai ter que fazer isso e aí eu senti algo entrando assim avassalador no meu corpo eu sei que Deus não faz isso da mesma maneira com todo mundo mas eu decidi ok, eu sou um cristão agora e dois dias depois eu entrei numa igreja das Assembleias de Deus e o pastor me perguntou então se eu tinha certeza de que eu era salvo eu disse, ó, eu não sei se eu fiz do jeito certo e aí então ele me conduziu pela oração mais uma vez e essa vez mais uma vez eu fui tomado pela grandiosidade de Deus eu percebi que não havia palavras que conseguisse conceber para adorá-lo por causa disso esse louvor poderia ter saído em inglês mas não é necessário que assim seja porque Deus afinal conhece muitas línguas e aí de repente começou a sair esse louvor numa língua que eu nem conhecia eu nem tinha lido a Bíblia ainda e nem sabia que existia esse tipo de experiência de línguas mas tenho feito isso então desde aquela experiência e aí me pediram também para dizer algumas coisas sobre este livro os meus outros livros são mais acadêmicos e vários deles tem muitas notas de rodapé o comentário do Novo Testamento é para todo mundo então não tem esse tipo de muitas notas técnicas de rodapé se eu tivesse incluído aí todas as referências precisaríamos ter publicado só o do Novo Testamento em dois volumes desse tamanho mas esse daqui é a nossa história de amor da minha vida e da minha esposa nós escrevemos juntos esse livro nós nos encontramos quando estávamos fazendo os estudos de doutorado nós nos apaixonamos gostamos um do outro mas éramos muito tímidos e eu tinha sido muito ferido num relacionamento anterior e por isso estava especialmente tímido ela então voltou para o Congo no centro da África que é o país a terra de origem dela e aí foi pega assim que ela voltou foi pega no meio de uma guerra muito cruel ela fugiu da capital que estava tomada pela malária naquela época e depois que ela conseguiu chegar à sua cidade natal a guerra alcançou e alcançou aquela população lá também ela me mandou uma carta só que quando a carta chegou até mim a cidade e a aldeia dela já tinha sido queimada os soldados da própria região deles vinham às casas para assaltar e roubar as coisas deles e outros soldados advertiram a futura esposa então dele e a população ali que eles precisariam sair dali porque logo haveria um conflito entre facções e grupos diferentes de soldados todos na região do bairro e da vizinhança dela fugiram só não a família dela mesmo que eles tivessem recebido uma palavra uma revelação clara de que a partir de um certo dia já não seria possível fugir o pai dela estava paralisado de um lado e não conseguia andar e claro eles não podiam deixar o pai para trás mas também não conseguiam não tinham forças que chegam para carregá-lo e naquela noite e naquela noite ouviram bombas e tiroteios a noite toda e na manhã seguinte disseram nós precisamos sair daqui então o pai e a mãe clamaram a Deus para que Deus mandasse alguém para ajudá-los a última vez que tinham ouvido batidas a porta tinham sido soldados que os assaltaram roubaram as suas coisas e agora tem alguém batendo a porta de novo e é aí que eu vou parar de contar a história então você vai ter que ler o livro porque você não vai saber se nós sobrevivemos e vocês nem vão saber não vão ficar sabendo se a gente casou ou não essa aí é a foto do nosso casamento mas poderia ser photoshop não poderia então eu posso falar sobre background sim então vamos ao nosso assunto que é o contexto aqui informações de panos de fundo getting to know someone's background is part of getting to know something about them would you like to show the picture your wife's picture my wife's picture sim como ele falou da família e falou da esposa seria interessante a gente poder mostrar a foto aí vai aparecer olha aí tem ele com would you say who that is yeah that's my wife and son and daughter a minha esposa and part of getting to know a person involves getting to know their background and sometimes there can be complications communicating across cultures and across languages and across languages and across languages and across languages if he weren't translating for me how many of you would understand me se ele não traduzisse para mim quantos de vocês poderiam me entender quantos então não me entenderiam se ele não traduzisse it's good we have you here ainda bem que você está aqui quando nós casamos eu dizia para minha esposa eu te amo je t'aime te amo e na minha cultura a resposta usual seria je t'aime moi aussi e na minha cultura a resposta seria eu também te amo but instead she said merci thank you só que em vez disso quando eu disse para ela eu te amo ela disse obrigada and I thought my wife didn't love me e eu fiquei chateado minha esposa não me ama and she couldn't understand why I was so sad e ela não conseguiu entender porque que eu estava tão triste but in her culture the appropriate response to I love you is thank you mas na cultura dela a resposta adequada para uma declaração de amor é obrigado it never occurred to either of us that something that seemed so basic could differ from one culture to another nunca nos tinha passado pela cabeça a ideia de que uma coisa tão básica e simples pode ser tão diferente de uma cultura para outra but because we could communicate we could learn mas como a gente estava se comunicando pudemos aprender com isso mas o que você faz então quando quer aprender de algo que foi escrito dois mil ou três mil anos atrás e é aí que está a importância de a gente estudar o pano de fundo o contexto cultural dos textos bíblicos por exemplo Marcos capítulo 7 explica um costume judaico mas Mateus capítulo 15 fala sobre o mesmo evento e não explica aquele mesmo costume Mateus não precisa explicar isso porque ele está escrevendo para um público alvo judeu eles entendem eles entendem esses costumes mas nos casos em que o costume não era compreensível o autor precisava explicar assim da mesma forma o novo testamento foi escrito em grego os autores não precisavam explicar parar e explicar o que as palavras significariam em português porque aqueles leitores já entendiam grego mas nós usamos traduções da bíblia para nos ajudarem a entender e da mesma forma precisamos estudar os materiais de contexto e pano de fundo das escrituras para a gente entender melhor porque eu fui convertido ao cristianismo do ateísmo as crianças da escola dominical sabiam mais da bíblia do que eu aí eu decidi que eu precisava aprender rapidamente a bíblia se você lê 40 capítulos da bíblia por dia você pode ler o novo testamento uma vez a semana você pode ler o novo testamento inteiro uma vez por semana ou você pode ler a bíblia inteira no mês e eu comecei a mergulhar na bíblia fazendo isso 40 capítulos por dia 40 capítulos por dia e no começo eu memorizava uma série de versículos pegava um aqui outro ali eu descobri que não tem só um versículo que é mais sagrado e outro que é mais sagrado aqui e um monte de espaço em branco no meio tem outro texto no meio tem todo um fluxo de pensamento que percorre esse texto todo e isso mudou a minha maneira de entender aqueles versículos o pano de fundo acaba não mudando tanto alterando tanto mas é importante quando eu comecei a ler a bíblia com tal intensidade e eu percebi que os autores bíblicos à medida que estavam sendo inspirados para escrever os seus textos eles podiam tomar por certo algumas informações que eles não precisavam explicar para os seus leitores porque o seu público-alvo os seus leitores já conheciam aquelas coisas Paulo não precisa parar na sua carta aos coríntios para explicar os problemas dos coríntios porque afinal a carta é para eles eles já estão sabendo disso mas eu não sabia eu não conhecia os problemas lá então eu comecei a perceber que eu precisava estudar essas coisas e depois de muitos anos de estudo e aí eu percebi não, mas eu não preciso fazer todo mundo gastar esse mesmo tempo de 10 anos para estudar o contexto do Novo Testamento eu posso colocar isso num livro e colocar à disposição para todo mundo eu posso contar a história sobre o que eu contei esta tarde sobre o que aconteceu com o livro? sim está perguntando se é para contar a história que ele já contou hoje à tarde de como surgiu esse livro e como tinha só uns 10% daqui hoje à tarde eu disse conta assim eu tinha justo terminado meu curso de doutorado e eu estava orando por um lugar para ensinar por uma escola uma faculdade um seminário em que eu pudesse dar aulas mas o intervalo de um ano para o outro o verão aqui no Hemisfério Norte em outros meses foi passando e eu não recebi convite nenhum para dar aula o Senhor tinha sido fiel em prover para mim ano após ano mas a essa altura eu não tinha um lugar para dar aula e eu estava era um domingo à noite e eu estava fazendo as contas de quanto eu precisaria em dinheiro para pagar as minhas contas durante um ano inteiro o ano seguinte eu tinha tentado realmente confiar em Deus mas eu estava começando a ficar assustado no dia seguinte um editor um diretor de uma grande editora me ligou e disse nós queremos que você escreva este livro de comentário do pano de fundo do novo testamento e para mostrar para demonstrar claramente a seriedade do nosso interesse nesse projeto nós queremos já dar um adiantamento para você e o adiantamento e o adiantamento que eles então me prometeram e me deram era exatamente o valor até a última casa ali em dólar do valor que eu tinha colocado em oração para Deus na noite anterior aleluia Deus cuida de nós naquilo que ele nos chamou a fazer as escrituras deixa eu só passar porque ele pulou uma parte aqui então vamos para essa parte aqui agora toda a escritura é para qualquer época todas as épocas mas não para todas as circunstâncias por exemplo provérbios fala sobre a boca do tolo provérbios 26 4 e 5 é interessante que o provérbio diz responda a um tolo você passa por sábio e o outro versículo diz não deixe de responder ao tolo para você não passar como tolo também ambas essas palavras são verdadeiras mas não para todas as circunstâncias então o pano de fundo tem a ver com a gente compreender as circunstâncias ok this one this one? não this one the women at the well ok there we go most women came to the well together vai falar então sobre a situação da mulher no poço em Samaria a maioria das mulheres ia ao poço em grupo mas one woman didn't come with the other women because she wasn't welcome among the other women havia lá uma mulher que não foi com as outras porque ela não era bem-vinda entre as outras naquele grupo em vez disso ela precisava vir no horário mais quente do dia e era o horário do dia que a maioria das pessoas tirava um cochilo qualquer pessoa que a encontrasse por acaso ali aquela hora do dia sabia que ela era uma marginalizada uma párea yet Jesus asks her for a drink mas interessante que Jesus pede de beber para ela no religioso faria uma coisa dessas segundo o conceito deles as mulheres judaicas eram impuras uma semana por mês mas as mulheres samaritanas eram consideradas impuras todas as semanas do mês inteiro do ano inteiro desde o seu nascimento e mesmo que elas não fossem consideradas e não fossem de fato imorais também o contexto aí parece que é um tanto ambíguo onde foi que Jacó encontrou Raquel lá em Gênesis onde foi no poço o servo de Isaac encontrou a Rebeca onde em Gênesis 24 também no poço agora Moisés que encontra a Zippor ali onde no poço ou seja parece que na antiguidade o pessoal achava que um poço é um bom lugar para você encontrar uma companheira um companheiro né e aí ela com certeza deve estar pensando por que é que esse homem está falando comigo e aí ela ainda diz vá buscar o seu marido e ela diz ah ele está tentando descobrir se eu sou casada só que daí Jesus revela a ela o passado dela e ela diz opa ele não está me cantando não ele é profeta mas isso levanta uma outra questão segundo as fontes que nós temos os samaritanos não acreditavam em profetas eles queriam que Moisés tinha sido profeta claro mas eles eram cessacionistas nesse ponto eles não acreditavam que viria um outro profeta a não ser o profeta definitivo segundo Moisés às vezes a gente até pensa essa mulher está tentando mudar de assunto aqui mas não era ela diz você é profeta bom já que você é profeta os judeus dizem que todos devem adorar em Jerusalém se ele é profeta então os judeus estão certos e os samaritanos estão errados mas isso significa que ela não tem esperança alguma os samaritanos não eram bem vindos no templo em Jerusalém e ela diz vocês judeus adoram em Jerusalém e nós adorávamos no tempo passado no monte aqui de Jerusalém há uma razão aqui porque é que ela usa o tempo passado os judeus tinham entrado ali e destruído o templo no monte Jerusalém então há uma tensão étnica aqui entre os judeus e os samaritanos e isso essa tensão está focalizada nos diferentes santuários mas Jesus diz a hora vem e já é agora quando o verdadeiro lugar de adoração não será em Jerusalém nem no monte Jerisim mas o verdadeiro lugar de adoração será no espírito e na verdade mas o verdadeiro lugar de adoração será em espírito e em verdade algumas informações de contexto vão além de alguns aspectos que nós temos na Bíblia muito da informação de pano de fundo está na verdade dentro da própria Bíblia sabemos que o novo testamento cita com frequência o antigo testamento mas havia costumes entre os samaritanos que tinham sido desenvolvidos depois que o antigo testamento tinha sido encerrado e havia alguns costumes que os autores não precisavam explicar porque os leitores ou os ouvintes já os conheciam então se nós queremos ter essas informações nós precisamos estudar o contexto e o pano de fundo por exemplo Paulo ensinou viveu lá com os coríntios e o ensinou por 18 meses um ano e meio então eles já entendiam uma série dos seus ensinos mas quando nós lemos 1 Coríntios pode ser como ouvir em um lado de uma conversa telefônica mas quando nós lemos 1 Coríntios parece que a gente está ouvindo só um lado de uma conversa telefônica quantos de vocês acreditam que as mulheres deveriam usar o véu a cobertura de cabeça na igreja quando eu estava ensinando no norte da Nigéria a cobertura do véu para as mulheres no uso no culto era um costume e era como na época do Novo Testamento o cabelo precisava estar coberto embora isso no mundo antigo era exigência só para as mulheres casadas era para manter os homens outros que o marido daquela mulher desejando tendo desejos lascivos segundo atrás daquela mulher então era uma expressão de modestia não ser seductivo de equilíbrio equilíbrio na questão sensual sem ser sedutor sedutora para os outros homens nem todas as culturas expressam esse tipo de atitude equilibrada da mesma maneira o princípio é transcultural mas a aplicação não precisa ser a mesma em todas as culturas então os meus estudantes lá naquele curso estavam discutindo será que mulheres em todas as culturas precisam usar o véu nos cultos ou só as mulheres na cultura deles e um estudante levantou alta voz lá e disse todas as mulheres em todas as culturas precisam usar o véu a cobertura de cabeça ou vão para o inferno e aí eu expliquei o pano de fundo daquilo o contexto ele disse não estou nem aí para a questão do pano de fundo a Bíblia diz que tem que ser assim então tem que ser assim é mas a Bíblia também ordena o beijo pelo menos cinco vezes tantas vezes quanto ordena o véu e você não me beijou quando você me saudou e eu disse não, não, não agora não precisa mais muito tarde agora na minha cultura nós não beijamos os outros a não ser marido e esposa então muitos costumes variam de uma cultura para outra no mundo em volta do Mediterrâneo daquela época amigos conhecidos familiares mais próximos iam dar um beijo leve nos lábios tipo um selinho então vamos lá 1 Coríntios capítulo 16 diz que a igreja deve fazer uma oferta para reunir recursos para a igreja de Jerusalém no primeiro dia da semana quantos de vocês separaram na sua oferta uma parte para a igreja de Jerusalém essa semana ah vocês são muito liberais eu estou indo embora 2 Timóteo capítulo 4 Paulo diz a Timóteo go to Troas get my cloak and bring it to me vai a Troas e pegue as minhas roupas e traga para mim how many clothes yeah his cloak his cloak o manto a capa isso how many of you have ever obeyed this verse how many what how many of you have obeyed this verse quantos de vocês já obedeceram a esse versículo de buscar a capa para Paulo I mean you would have to go to Troas quer dizer vamos ter que ir a Troas you'd have to dig dig in Troas e você ia ter que cavar fundo lá para achar if you found a cloak how would you know it was Paul's e se você achasse uma capa lá como é que você ia saber se era dele ou não era and how would you get it to him now he's dead e como é que você levaria ao Paulo porque afinal agora ele já está morto as escrituras foram direcionadas a situações particulares algumas coisas são transculturais não murmure não cometa adultério mas algumas coisas são expressas de forma específica para uma cultura como a cobertura de cabeça ou véu para as mulheres no culto and I could give other I could give lots of examples for hours and hours but I better stick with the slides let's look at the first Christmas vamos olhar então o primeiro natal Luke chapter 2 e o texto é de Lucas capítulo 2 the shepherds throughout the empire respectable people didn't respect shepherds very much em todo o império os pastores as pessoas respeitavam respeitáveis não respeitavam muito os pastores but this story isn't about too many people who were highly respected mas essa história não vai tratar lá de muitas pessoas tão altamente respeitadas the one person in the story who was highly respected among people was the emperor mas se uma pessoa naquela época era altamente respeitada entre as pessoas o povo em geral era o imperador the account opens with the emperor Augustus então toda a questão do imperador Augusto decrying a census quando ele por exemplo ordenou o censo isso foi claro para taxar e cobrar impostos do povo mas esse trecho vai nos mostrar agora o contraste entre o imperador e o verdadeiro rei dos reis o império inteiro celebrava o aniversário do imperador e no caso do nascimento de Jesus os anjos somente os anjos notificaram o povo e os pastores a respeito do nascimento dele o imperador reinava com a sua sede num palácio Jesus nasceu num estábulo numa manjedoura tempos em honra nos tempos em honra ao imperador cantavam-se os louvores em honra a ele mas o coral do céu esse sim exaltou Jesus como Cristo o Senhor o mundo romano o mundo romano chamava Augusto de o salvador do mundo romano mas o anjo declara hoje vos nasceu o verdadeiro salvador o imperador se orgulhando se vangloriando de que ele tinha estado estabelecido a paz no seu império mas por meio de Jesus Deus declarou a paz entre os homens Augusto se vangloriava do seu poder mas a fraqueza de Deus é mais poderosa do que o poder humano Deus Deus não se impressiona com as coisas que nos impressionam Jesus veio entre os pobres entre os marginalizados o verdadeiro rei o verdadeiro rei veio para servir e ele estabeleceu um modelo para nós a questão essencial a questão essencial não é ficar correndo atrás de poder de fama a questão essencial é servir a Jesus e servir uns aos outros quantos de vocês alguma vez já tomaram a ceia do Senhor e todo mundo essa celebração começa na refeição da Páscoa ele quer fazer uma demonstração aqui será que é possível nos banquetes as pessoas se reclinavam então se a mesa estava por exemplo aqui as pessoas se reclinavam para cá apoiando então sobre o braço esquerdo e os pés afastados para fora desse centro e a pessoa então à direita de cada um e também com os pés apontados para fora para longe da mesa e aí então se atrás daquela pessoa tem alguém também encostado sobre o braço aqui reclinado essa pessoa poderia reclinar a cabeça dela sobre o peito da pessoa que está atrás dela e ali então em João 13 que o discípulo amado consegue se reclinar sobre o peito do Senhor se você lembrar se você lembrar então de Lucas capítulo 7 quando a mulher vem e lava os pés de Jesus e o fariseu Simão está com pensamentos ali muito negativos a respeito de Jesus ele diz Jesus sabe que essa mulher é uma pecadora olha só ela está enxugando os pés de Jesus com seu cabelo ou seja isso quer dizer que a cabeça dela não está coberta Jesus primeiro se dirige ao fariseu e aí diz o texto que ela se volta para a mulher por que ele precisa se voltar para a mulher é porque ele estava com o rosto voltado para o fariseu que estava aqui nesse banco de reclinação ali diante dele do lado dele mas a mulher está aos pés dele por isso ele precisa se voltar para ela a última refeição então a última páscoa era uma refeição da páscoa dos judeus em qualquer refeição na casa de um judeu o pai da casa ia então expressar uma bênção sobre o pão e sobre o vinho abençoado és tu Senhor Rei do Universo que fazes a terra produzir o pão mas na páscoa o anfitrião então ele dava o pão e fazia uma interpretação desse pão então ele dizia este é o pão da aflição que nossos antepassados comeram quando saíram do Egito e agora a pergunta é será que esse pão era literalmente o pão que os antepassados tinham comido imagina como estaria esse pão isso que daria para chamar de pão amanhecido e inclusive os antepassados já o comeram não é nojento isso? e nós vamos ter que comê-lo de novo? não realmente a ideia não é que isso seja entendido literalmente porque então no contexto da páscoa as pessoas interpretam literalmente quando Jesus diz este é o meu corpo ou este é o meu sangue ele não está dizendo que literalmente isso é a mesma coisa mas isto representa o meu corpo e o meu sangue a páscoa comemorava anualmente a redenção de Israel isso já está lá em êxodo 12 e 14 e depois em 1 Coríntios 11 quando Jesus diz façam isso em memória de mim como era a páscoa comemorando o que Deus está comemorando o que Deus fez e aí a reação em fé àquele fato e não significa literalmente comer o corpo de Jesus mais um exemplo por exemplo aí Mateus 5 18 Jesus diz que não passará da palavra de Deus um simples traço um iode que é a letra menor do alfabeto hebraico talvez ele esteja aludindo a uma história popular conhecida como já dito o iode era a menor das letras do alfabeto hebraico em Gênesis capítulo 17 Sarai foi mudado Sarai foi mudado para Sara e quando isso aconteceu um iode essa letrinha foi tirado do nome dela e os rabinos então diziam esse iode está clamando geração após geração a Deus Deus tu me tiraste da Bíblia quando vais colocar-me de volta na Bíblia e quantos de vocês acham que essa é uma história verdadeira é só uma história dos rabinos para ilustrar esse fato mas em números capítulo 13 o nome de Oséias é mudado para Josué e aí um iode foi enfiado nesse nome e aí os rabinos disseram vejam que nenhum simples iode vai passar da palavra de Deus e eles tinham mais uma história e um iode estava lá gritando para Deus o Salomão está tentando me tirar da Bíblia e aí Deus respondeu mesmo que milhares de Salomões sejam tirados mas nenhum simples iode passará da minha palavra então quando Jesus diz que nem mesmo esse menor traço a letra iode vai passar ele diz que a palavra de Deus permanece para sempre mas é claro que Jesus não aplicava da mesma maneira que os fariseus aplicavam assim vemos em alguns versículos depois em Mateus capítulo 5 que ele não interpreta da mesma maneira nós queremos olhar para os princípios da lei e não para todas as regrinhas mas a questão é que a gente não pode ficar aí só escolhendo o que a gente quer e o que não da Bíblia a gente não pode dizer não eu não vou assassinar mas adultério posso cometer ou dizer não eu não vou cometer adultério mas dá um falso testemunho também então toda palavra de Deus é importante e depois temos em Lucas 9 o que significa seguir a Jesus Lucas nos dá três exemplos nesse trecho algumas pessoas vêm após Jesus e dizem eu seguirei onde o Senhor for Jesus responde que aves e raposas tem os seus ninhos as suas tocas mas eu não tenho onde repousar a cabeça um outro vem e diz olha só um pouco eu preciso primeiro enterrar o meu pai Jesus diz deixe que os mortos sepultem os mortos e você vá pregar o reino de Deus será que isso soa muito duro para nós parte da resposta e da compreensão aqui depende de quão morto estava o pai desse homem será que ele estava um pouco morto ou bastante morto a pergunta na verdade é se o pai de fato já tinha morrido talvez não sempre que alguém morria os parentes ali se reuniam imediatamente lembra a filha de Jairo e aí os pranteadores se reuniam imediatamente e eram pranteadores profissionais se esse homem sabe que seu pai está morto por que ele está aqui falando com Jesus assim que uma pessoa se identificava que uma pessoa tinha morrido ela era colocada num tipo de maca e era carregada até o túmulo e todas as pessoas que ouviam então que estava acontecendo um funeral elas vinham e se ajuntavam ao cortejo fúnebre atrás acrescentando a fila atrás do cortejo então Jesus gostava de atrapalhar cortejos fúnebres a mãe ou a viúva do morto então tinha que estar na frente desse cortejo como primeira pessoa ela inclusive andava à frente do corpo que era carregado mas Jesus fala a essa viúva de Naim antes de chegar ao corpo ele não está se ajuntando a esse cortejo lá atrás ele está vindo para ressuscitar o filho dela então esse homem que diz eu quero enterrar meu pai primeiro o filho mais velho precisava fazer sempre era carregar esse corpo do pai ao túmulo e aí a família voltava para casa e teria um lamento então de sete dias outras pessoas trariam comida para esses sete dias é por isso que Maria e Marta vão falar com Jesus separadamente não na mesma hora porque eles precisavam entreter as visitas que vinham lá chorar a morte na sua casa mas há duas possibilidades aqui para esse caso em algumas línguas semíticas quando a pessoa dizia deixa me enterrar o meu pai espere para eu cumprir a minha última missão minha última obrigação de filho significa esperar até que o pai morra e depois eu enterre mas também há um outro significado possível aqui nessa época contam as informações de pano de fundo que havia dois funerais dois sepultamentos na verdade o filho deixava o corpo no túmulo fechando e um ano depois ele voltaria para recolher os ossos colocava os ossos numa caixa e tinha uma fenda uma abertura na parede interna do túmulo em que cabia essa caixa e ele colocava essa caixa com os ossos lá e esse então era o segundo sepultamento se o pai já está morto o filho esse homem talvez esteja pedindo por um ano de atraso em seguir a Jesus até que ele participe do segundo sepultamento mas será que isso significa que a ordem de Jesus não é muito rude exigente aqui talvez o assunto aqui não seja tanto o assunto de urgência mas de prioridade e quando falamos de prioridade isso está falando de que Jesus é Senhor deixar de enterrar o pai seja o primeiro seja o segundo sepultamento era tão vergonhoso naquela época que a pessoa poderia ser alguém desonorrado e marginalizado para o resto da sua vida somente somente Deus poderia ser mais importante do que essa missão de enterrar o próprio pai mas se alguém achar que isso não significa que é urgente seguir Jesus Lucas nos conta mais um relato e esse vai ser onde nós vamos encerrar e fechar hoje à noite hoje à noite hoje à noite então alguém chega para Jesus e diz que quer segui-lo mas quer primeiro se despedir dos seus parentes Jesus diz que ninguém que põe a mão na arada e olha para trás é apto para o reino será que isso soa duro para nós Jesus está fazendo a alusão a história de Elias chamando Eliseu Elias era um profeta radical chegou a comer comida trazida para ele pelas aves então se Eliseu o servisse e o seguisse ele sabia que isso seria uma exigência muito grande pense uma vez nas exigências dos profetas na Bíblia Ezequiel não teve permissão para lamentar e chorar a morte da sua esposa Jeremias nem permissão para casar teve Hosea provavelmente quis que ele nunca tivesse tido permissão para casar Isaías correu nu por três anos e talvez a esposa dele tenha pensado se eu não tivesse casado com ele Elias então comeu comida trazida por aves Ezequiel precisou comer comida cozida sobre esterco como combustível Elisa precisava abrir mão de muita coisa para seguir a Elias a pessoa que naquela época tinha um par de bois uma junta de bois era o suficiente para ela cuidar do seu campo para sua produção mas ele tem 12 juntas de bois isso significa que ele tinha muitos campos e muitos servos e ele estava disposto a abrir mão de tudo isso ele queimou aqueles animais como sacrifício e para refeição ele só queria se despedir da sua família ou seja fazer uma pequena festa de despedida Elias disse pode fazer isso mas Jesus diz não o chamado a ser discípulo de Jesus é mais radical do que o chamado de ser um profeta no antigo testamento será que nós percebemos essa comissão que ele nos deu será que nós percebemos o que significa para nós ser discípulos de Jesus Jesus é digno de tudo amém amém especialmente o teu coração naquilo que foi revelado na cruz e conforme-nos a imagem de Cristo o salmista já orou que queria que ele fosse os seus alunos fossem mais sábios do que o seu mestre eu oro mais uma vez Senhor faça esses ouvintes mais sábios do que a mim mesmo Senhor queremos ser arraigados fundamentados na tua palavra dê-nos a firmeza na tua palavra eu oro por assim como recebi dons do Senhor que o Senhor dê dons a todos nós aqui e abre os nossos ouvidos para ouvirmos a tua voz a voz do teu Espírito no nome de Jesus Cristo o Filho precioso de Deus nós colocamos diante do Senhor as nossas orações amém amém amém